Olá, combatente, tudo bem? Aqui o primeiro que me enxerga o Henrique. Nesse vídeo eu vou falar pra você sobre alguns aspectos da carreira do Praça e do Oficial nas Forças Armadas, pra que você entenda, né? Pra que você comece a entender a diferença entre as carreiras e tome a melhor decisão na sua vida. É importante que você entenda o seguinte, que pra ingressar nas Forças Armadas existem basicamente três formas, tá? Que são o alistamento militar obrigatório, os processos seletivos, e esses aqui são voltados pra pessoas que querem ser militares temporários, tá certo? E o militar temporário é aquele que pode passar no máximo oito anos nas Forças Armadas. Ele não pode seguir carreira, ele não fica, entre aspas, a vida toda nas Forças Armadas. Oito anos ele é mandado embora, tá? E nós temos os militares de carreira, que eles ingressam através de concursos públicos. Concurso público, militar, concurso militar, é tudo a mesma coisa, tá bom? Pra que você entenda melhor, quando eu quero entrar numa faculdade, o que é que eu faço? Eu faço um vestibular. Eu vou lá, estudo, passo no vestibular, e se eu conseguir ser aprovado no vestibular, eu entro na faculdade. Me matriculo e começo a fazer meu curso. Depois que eu termino meu curso, eu vou pro mercado de trabalho, né? O concurso militar, ele é como se fosse um vestibular. Só que pra entrar, não é pra entrar numa faculdade, é pra entrar numa escola de formação militar. E depois que você se forma nessa escola de formação militar, você não vai pro mercado de trabalho. Você vai iniciar a sua carreira militar. Tá ali como um praça, né? Como um sargento ou como um oficial. Tudo bem? Existem vários tipos de concursos. Concursos, tá? Concursos do Exército, concursos da Marinha, concursos da Aeronáutica, da ESA, SPSEX. Tem vários tipos de concursos pra você que quer ser um militar de carreira. E aí eu trouxe aqui pra vocês os postos e graduações. Pra que você entenda o que é um praça e o que é um oficial. Os praças, ó, no Exército são esses aqui, tá? São esses aqui, né? Do soldado até o subtenente. E os oficiais, eles começam aqui, ó, no segundo tenente, tá? Primeiro, capitão, major, tenente coronel, coronel, os generais, tudo isso aqui em tempo de paz e marechal somente em tempo de guerra. O aspirante oficial, ele é chamado praça especial, tá bom? Então só pra que você tenha um entendimento geral do que é um praça e do que é um oficial. Na aeronáutica, é dessa forma aqui, né? Mudam algumas denominações. Por exemplo, os oficiais generais, tá vendo aqui que é diferente? O nome, ó, não é general de brigada, divisão e exército. É brigadeiro, major, brigadeiro e tenente, brigadeiro do ar. Muda aqui também, ó. Não é subtenente, como no Exército. É suboficial, tá bom? E na marinha também tem algumas diferenças. O aspirante oficial, ele não se chama dessa forma. Ele é o guarda marinha. Os oficiais generais também, os oficiais superiores, ó. Tem outra denominação. Mas pra que você entenda, ó, um capitão de corveta na marinha, ele é o equivalente a um major na aeronáutica ou um major no Exército, tá? Pra que você entenda essa correlação. E existem vários tipos de concursos, como eu falei pra você. Os principais concursos pra quem quer ser um praça são esses aqui, ó. No Exército, na Aeronáutica e na Marinha, esses dois aqui. Escola de Sagina das Armas, Escola de Especialistas de Aeronáutica, Escola de Aprendizes Marinheiros e o curso de formação de soldado e fuzileiro naval, pra quem quer ser praça. E pra quem quer ser oficial, tenente? Nós temos no Exército a ESPSEX, nós temos na Aeronáutica a Escola Preparatória de Cadetes do A, a ESPSEX é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né? A Academia da Força Aérea, Colégio Naval e Escola Naval. Temos outros concursos também, mas esses aqui são os principais, tá bom? E aí eu vou falar agora pra você sobre as principais diferenças, os principais aspectos da carreira do praça e do oficial, pra que você tome a melhor decisão na sua vida. Então, tendo em vista esses aspectos aqui, essas características da formação e da carreira. Com relação à formação, o que eu coloquei aqui? Vou até mudar a cor da caneta aqui. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei como vantagem a carreira do oficial, porque a formação do oficial, em primeiro lugar, ela geralmente é feita num tempo maior. Então ela, só por isso, é uma formação muito mais completa. Por exemplo, quem se forma oficial do Exército, oficial de carreira, ele teve uma formação de 5 anos. E ele sai com o diploma de bacharel em Ciências Militares e Administração. Ao passo que aquela pessoa que se forma na ESA, ela se forma em 2 anos e ela sai com o diploma de nível superior tecnólogo. Então a formação do oficial, ela é sim muito mais completa. Até pela questão do tempo e até pela questão das responsabilidades que o oficial vai ter quando ele se formar. Tá ok? Com relação aos interstícios e topo da carreira, pro oficial também é muito melhor do que pro praça. O que significa isso? O oficial é promovido muito mais rápido e ele chega, no final da carreira, a um posto muito maior, muito superior. Vou te dar um exemplo. Dois garotos. Um entra na ESDA com 18 anos e o outro entra na SpaceX com 18 anos. Aos 30 anos, o que entrou na ESA vai ser segundo sargento. Aos 30 anos, o que entrou na SpaceX vai ser capitão. Aos 40 anos de idade, aquele que entrou na ESA vai ser primeiro sargento. E aquele que entrou na SpaceX vai ser major. Quando que aquele guerreiro que entrou na ESA vai chegar a capitão? E se ele chegar? Porque não é certo. Depois de mais de 30 anos de serviço. Quando aquele cara que entrou na SpaceX já pode ser um general. Então, o topo da carreira do oficial é muito superior ao topo da carreira do praça. E o interstício também é bem maior. Enquanto que o terceiro sargento demora ali 8 anos pra ser promovido a segundo sargento, o militar que se forma na AMAN, ele sai ali como aspirante. Seis meses depois ele é promovido a segundo tenente. Um ano e meio depois ele é promovido a primeiro tenente. E quatro anos depois ele é promovido a capitão. Tá bom? Então, o interstício pros oficiais é bem melhor. Salários. Os salários dos oficiais são bem superiores também. Um aspirante, ele praticamente recebe o dobro de um terceiro sargento. Oportunidades operacionais. Existem oportunidades operacionais para os dois. Então, tanto o oficial quanto o sargento podem ser operacionais ou administrativos. Essa lenda de que o sargento operacionais e oficial é burocrático não é verdade. Os dois podem ser tanto operacionais quanto administrativos mais burocráticos. Depende de vários aspectos. Oportunidades de especialização. Existem oportunidades para os dois, mas eu ainda coloco uma leve vantagem aqui pros oficiais. Porque existem alguns cursos, principalmente falando aqui do exército, né? Que somente o oficial pode fazer. Como, por exemplo, o curso superior de educação física. O curso de piloto de helicóptero. Então, apesar de existirem oportunidades pros dois, eu ainda coloco uma leve vantagem pro oficial. Tá bom? Então, missões no exterior. Também existem oportunidades pra missões no exterior pros dois. Tanto pro oficial quanto pro sargento. Porém, eu coloco também uma leve vantagem pro oficial. Por um simples detalhe. Existem bem menos oficiais nas forças armadas do que sargentos. O número de sargentos é bem maior. Então, a concorrência entre os sargentos pra essas missões, muitas vezes, é maior também. Então, por esse motivo, eu coloco uma leve vantagem aqui pros oficiais. Transferências, né? Os dois são transferidos, tá? O sargento, geralmente, a cada três, quatro anos. Isso no exército. O oficial, geralmente, aí, a cada dois, três anos. Tá bom? No exército também. Porém, uma vantagem pro oficial também. Sabe por quê? Porque nessas transferências, o oficial, ele recebe um valor bem superior. Porque quando o militar, ele é transferido de uma cidade pra outra, ele recebe um dinheiro que é pra compensar os gastos que ele vai ter com a transferência. E um dos aspectos que é levado em consideração pra calcular esse valor é o soldo do militar. Então, vamos supor que um sargento e um tenente são transferidos do Rio de Janeiro para Manaus. Quem vai receber um valor maior? O tenente. Por quê? Porque ele tem um soldo maior. Então, ao calcular a transferência dele, um dos pontos que vai ser levado em consideração é o soldo. E se ele tem um soldo maior, a transferência dele vai ser maior também. Tá ok? Plano de saúde aqui, ó. O plano de saúde, né? Ambos têm direito. Mas PNR, que são aquelas casas nas vilas. Hotéis de trânsito, clubes. Geralmente, isso é muito melhor, né? Os clubes, os hotéis, para os oficiais. Tá? Os PNRs. Pro oficial, ele conseguir uma casa na vila militar, normalmente, é muito mais fácil do que pro prazo. Então, de modo geral, aqui, ó. A gente pode chegar à conclusão que a carreira do oficial é muito melhor do que a carreira do prazo. Isso não quer dizer que o oficial é melhor do que o prazo. E isso também não quer dizer que a carreira do prazo é ruim. Não. A carreira do prazo é boa. Porém, a do oficial é melhor. É isso que eu quero que você entenda. Tá bom? E como eu falei pra você, existem vários concursos e aí você pode pensar, qual concurso que eu devo escolher, Tenente? Uma coisa importante que você deve entender é isso aqui, né? É com relação às matérias que caem, às disciplinas que caem nos concursos militares. Então, por exemplo, na ESPSEC, são essas matérias que caem aqui, ó. Tá vendo? Português, Matemática, Física, Química, História, Geografia, Redação. Na ESA, Português, Matemática, História e Geografia do Brasil. Inglês e Redação. Então, é possível você estudar pra mais de um concurso ao mesmo tempo. Você faz alguns ajustes ali no seu papil e, por exemplo, você consegue estudar pra IPSEC, pra ESA, pra EA, pra EAN e pro Corpo de Fusseleiros Navais ao mesmo tempo. Então, a gente fala mais, orienta mais os nossos alunos sobre isso também, tá? E aqui eu quero te dar um caminho, traçar com você um caminho visurado pra que você tome a melhor decisão na sua vida. Então, vamos lá. Se você tem menos de 14 anos, se esse é o seu caso, o grande foco, o grande bizu pra você é reforçar a sua base, tá? Em Português, Matemática, Redação e Inglês. Inclusive, essas são as disciplinas que caem no concurso da EPICAR, que você já vai poder fazer quando você tiver 14 anos de idade. Então, a gente tem vídeo aqui falando sobre o concurso da EPICAR também, aqui abaixo, se você quiser mais informações. Então, se você tem menos de 14 anos, o seu grande foco tem que estar na EPICAR e no Colégio Naval, que são concursos que você vai poder fazer já aos 14 anos. E um grande bizu que você tem que seguir é esse aqui, ó. Torne-se o melhor aluno da sua sala. Isso é guerra-ganha. Você tem que introduzir na sua vida. Seja um bom aluno no colégio. Agora, se você tem entre 14 e 17 anos de idade, o grande bizu é que você foque na EPICAR e no Colégio Naval, afinal de contas, você pode já fazer esses concursos, ó. Essa é a faixa etária pra fazer esses concursos, porém, já observe, já tenha em vistas os concursos de nível médio, que são aqueles que você vai poder fazer já no terceiro ano do ensino médio, como, por exemplo, a ESPSEX, a APA e o colégio, desculpe, a Escola Naval. E no Elite 1000, nós temos o Carreiras Militares 1 e o Carreiras Militares 2, que são cursos voltados pra os jovens que estão no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Aqui abaixo também tem mais informações sobre esses cursos pra vocês. E se você tá entre 18 e 21 anos, o grande bizu é que você foque na ESPSEX, na APA e na Escola Naval, principalmente na ESPSEX. Por quê? Porque tem mais vagas do que a APA e a Escola Naval. A maioria das vagas da APA é pra quem tá vindo da EPICAR. A maioria das vagas da Escola Naval é pra quem tá vindo do Colégio Naval. Então foca principalmente na ESPSEX, mas faça também os outros concursos. Faça o concurso da APA, da Escola Naval. Você vai ter que dar um gás ali na parte de exatas, tá, pra poder chegar concorrendo nesses concursos também. Mas faça o concurso da ESDA, faça o concurso da EA. Tenente, mas e se eu passar na ESDA e não passar na ESPSEX com 18 anos? Aí você vai tomar a melhor decisão. Você vai falar, pô, Tenente, eu vou pra ESDA porque isso aqui vai mudar a minha vida, eu tô bem ferrado na vida, então eu prefiro ir pra ESDA agora. Ou não, você vai falar, opa, não vou pra ESDA agora, vou continuar tentando nos próximos anos da ESPSEX, porque eu tô progredindo no papiro. Tá? Então, esse é o grande bizu. E se você tem entre 22 e 24 anos, foque na ESA e na EA. Não estude somente para a ESA, estude para esses dois concursos ao mesmo tempo. E no Elite 1000 nós temos um combo chamado ESA-EA, onde você pode estudar pra esses dois concursos ao mesmo tempo. E aí você vai aumentar as suas chances de ser sargento, porque o concurso da EA, por exemplo, ele acontece duas vezes por ano. Então, ao invés de você focar só na ESDA e ter só uma prova, você foca nos dois e tem três provas por ano. Tá bom? Então, nós no Elite 1000 podemos te ajudar a chegar lá. Como? Com uma preparação, com aulas teóricas, com os conteúdos previstos no edital. Então, no Elite 1000, nos nossos cursos, nós temos aulas teóricas voltadas para todos os conteúdos que caem no edital, nas matérias previstas. Nas disciplinas previstas, naquelas que eu mostrei pra vocês. Nós temos o acompanhamento com a nossa equipe, equipe de militares. Então, além de mim, nós temos o Capitão Cacavo, formado também comigo lá na AMAM, a Sargento Marcelo, formada na EA, que é esposa do Capitão Cacavo, e o aluno Baltar, da EPICAR, que inclusive foi o oitavo colocado no concurso da EPICAR no ano que ele fez o concurso. Então, você vai ter um acompanhamento com a nossa equipe. Nós temos módulos de exercícios pra você praticar, estimulados também, aulas ao vivo pra você tirar as suas dúvidas com os professores, orientação para as demais etapas do concurso. Então, ó, pro EAF, que é o exame de aptidão física, e pra todas as etapas, na sua preparação psicológica também. Nós te ajudamos não somente pra parte teórica, pra prova escrita. Nós te auxiliamos em todas as etapas do seu concurso público, tá? Apostilhas em PDF, que você pode baixar. Você pode, inclusive, imprimir essas apostilhas se você quiser. Monitoria em matemática com o Baltar. Então, o Baltar, o aluno Baltar, ele vai estar com você desde o comecinho na matemática, te ensinando do básico, até você chegar no nível da sua prova. Porque a gente sabe que a matemática é o calcanhar de Aquiles aí de muitos concurseiros, não é verdade? E você vai ter, ó, nos cursos, para concursos que têm redação, como, por exemplo, o da ESDA, o da SPSEX, você tem redações corrigidas e comentadas pela nossa equipe. Você recebe 10 redações já incluídas no seu curso pra que você envie pra nossa equipe, pra que ela corrija e comente e mande pra você, pra que você melhore a sua redação. E tudo isso, ó, com 2 anos de acesso, com exceção dos cursos Carreiras Militares 1 e 2. Afinal de contas, não faz sentido que você vai passar mais de um ano no primeiro ou no segundo ano, não é verdade? Então, todos esses cursos com 2 anos de acesso. Então, nós temos os nossos cursos Carreiras Militares 1 e 2, pra aquele aluno que tá no Ensino Médio. Nós temos esses cursos aqui, ó, nesse momento, pra praças, tá? Pra escolas de formação de praças. E, nesse momento, nós temos o curso pra SPSEX, pra quem quer ingressar na SPSEX, junto com a gente, se preparando junto com a gente. Tá bom? Então, se você quer saber mais sobre esses concursos e sobre como nós podemos ajudar a chegar lá, tem vários links aqui abaixo, tá? Onde você pode ter acesso às informações e tomar a decisão de fazer parte da tropa Elite Mil. Fé na missão, um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.